Dia 29 de outubro também é comemorado o dia nacional do livro, viu? Mas será que é motivo pra gente comemorar ou pra aumentar a conscientização do quanto estamos lendo? Afinal, o brasileiro não tem aí a leitura como um dos seus hábitos favoritos, não é mesmo? Hoje é o dia nacional do livro. A data chama a atenção para o baixo índice de leitura aqui no país. Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura, o brasileiro lê, em média, apenas dois livros por ano. Além disso, a Bíblia é citada como o livro mais lido pelos entrevistados e 30% da população revelou que nunca comprou um livro antes. Mas afinal, como anda a intimidade dos Três Lagoenses com a leitura? Você tem o hábito de ler livros? Constantemente. Quando foi a última vez que você leu um livro? Ontem à noite. Eu gosto de saber de tudo um pouco e creio que os livros vão me ajudar cada vez mais. Eu leio livros mais voltados para a parte de psicologia e filosofia, essas coisas assim. Você tem o hábito de ler livros? Não. Quando foi a última vez que você leu? Olha, geralmente eu leio mais sobre mídia, sobre internet, essas coisas assim, mas nunca parei assim para ler sobre livros, essas coisas. É mais pela web mesmo. Pelo visto, o Três Lagoense acompanha o perfil nacional. O estudo mostra que 82% dos leitores gostariam de ter lido mais. 47% disseram que não leram mais por conta da falta de tempo. Entre os não leitores, 34% alegaram falta de tempo e 28% disseram que não leram porque não gostam. Fabiana Gomes é bibliotecária em Três Lagoas e avalia que a leitura é uma prática cultural. Quanto mais uma pessoa é estimulada e incentivada a ler, mais ela terá esse hábito incorporado à sua rotina. Eu acredito que são vários pontos, eu acho, falhos, para que o brasileiro, de forma geral, ele tenha esse hábito. Eu vejo como um hábito cultural, eu acho que é de cultura mesmo, é um hábito que é passado de pai para filho. Um pai leitor, ele tem um filho leitor. E daí tem vários pontos, vários ícones e o principal deles é a questão do valor. O livro não é um produto acessível para que as pessoas de baixa renda possam ter esse acesso. E também a questão das bibliotecas. Eu acho que a grande saída são as bibliotecas públicas, onde não há em todas as cidades do Brasil. Quando há os livros, eles não são livros interessantes, que atraiam a atenção do público jovem, adolescente. O acesso é fácil, barato, gratuito aqui em nossa cidade, mas ainda assim a população pobre é a que menos lê, a que se deve. Sim, eu acredito que o estímulo, essa questão cultural mesmo. Eu coloco que esse hábito que vem de casa, ele é muito importante. Os pais são os principais mediadores. E assim no processo, os professores são os segundos mediadores que essa criança vai ter durante a sua formação de leitor. Então é isso. As escolas, nem todas as escolas possuem a biblioteca. Na verdade, é uma busca, é uma luta, há uma lei que foi estabelecida em 2010, para que todas as escolas, a obrigatoriedade de toda escola, ter uma biblioteca. Então eu acho que a partir desse momento, a partir do momento que todas as escolas possuírem esse espaço, e trazer para o aluno que vem de casa, sem esse hábito, sem esse conhecimento, eu acho que ele vai ter, vai ser mais do convívio, vai ser uma, vai fazer parte do habitat dele de convívio, né? A biblioteca municipal de Três Lagoas está temporariamente fechada para a comunidade, em virtude da pandemia da Covid-19. Mas o local conta com um enorme acervo. São obras para todos os gostos. Livros de educação financeira, programa de saúde, folclore, cinema, poema e poesia, educação física, informática, agricultura, artes, economia doméstica e literatura brasileira e portuguesa. Uma verdadeira infinidade. O empréstimo é gratuito e o morador só precisa fazer um cadastro do local. Esse mesmo estudo também revelou que 34% dos entrevistados disseram que começaram a ter o hábito da leitura porque foram estimulados por outras pessoas. Se vale como estímulo, esse aqui vai ser a leitura da minha próxima semana.